MÚSICA 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 Meu pai não tinha educação Ainda me lembro Doha Grande Coração Ganhava vida com muito suor E mesmo aceitamente um dia sem pior Pouco de dinheiro Pra poder pagar Todas as coisas se dispensam Mas desde o gelo do chão Não vou ser nada no céu E morando pelo chão Meu pai disse boa sorte Meu amor Seu reino de um mar E disse Mari, agora é só você E não vai adiantar Chorar vai me fazer Sofrer Mari, a vida é só E não vai adiantar Chorar vai me fazer Sofrer O que foi morrer Minha família não queria saber Eu até na escola Mamãe lembrava de se adorar E todo mundo Só saí Eu trabalhava sem me descarri Às vezes eu acho que não vai nada Chorar vai me pedir Mas onde eu estiver Eu tenho de beber Meu pai, a vida é pra valer Eu fiz o meu melhor E o seu destino eu sei De bom Mãe lembrava de se adiantar Agora é só você E não vai adiantar Chorar vai me fazer Sofrer Eu tenho de beber E não vai adiantar O que foi morrer ificialなた Polícia para quem precisa Polícia para quem precisa de polícia Dile pra você, obedecer Dile pra você, responder Dile pra você, confiar Dile pra você, respeitar Polícia para quem precisa Polícia para quem precisa de polícia Polícia para quem precisa Polícia para quem precisa de polícia 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 Eu colhei a fé Ficar cansando De ver os meus olhos no espelho Chorei por Deus Despedaçando As flores que estão cantando Os punhos Meus moços contados E o resto do meu número As flores Cobrindo o telhado Embaixo do meu peixeiro As flores Por todos os lados As flores em tudo que eu lembro A nova curar Essas lástimas O fogo O fósforo de matas As flores em cheiro de morte A nova fechar essa história O fósforo de matas As flores em cheiro de morte Um, dois, três, go! Um, dois, três, go! A gente quer saída para qualquer parte A gente não quer só comida A gente quer bebida, diversão, balé A gente não quer só comida A gente quer a vida como a vida quer Bebida é água Comida é pasto Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comer A gente quer comer e quer fazer amor A gente não quer só comer A gente quer prazer para aliviar a dor A gente não quer só dinheiro A gente quer dinheiro e felicidade A gente não quer só dinheiro A gente quer inteiro e não pela metade A gente quer que você tenha 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 Cada um sabe alegria A gente quer que você tenha Vai me proteger Vai me proteger enquanto eu andar Devia ter complicado menos Devia ter complicado menos Trabalhado menos Ter morrido de amor Ter morrido de amor Queria ter aceitado A vida Enquanto eu não quer que você tenha Devia ter aceitado Devia ter aceitado Eu quero que você tenha Eu quero que você tenha Homenagem Homenagem aqui Eu quero que você tenha 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 Eu quero que você tenha